Olá, estamos aqui em Belém. Chegamos hoje, chegamos agora, aliás, e vamos tomar um café antes de ir para o hotel. Viagem longa, né? Muito longa. 3 horas e meia. E comemos um biscoito. Um biscoito e um café dentro do avião. Não tem nada. É mole. A gente veio de tam. Latam. Vamos lá tomar um café. Até mais. Nosso primeiro café paraense no Elite Café. E já de cara encontramos alguns salgados bem paraenses. Então vamos lá experimentar. Eu sou Gilberto Yano e vamos mostrar o nosso primeiro café paraense aqui no aeroporto de Belém. Viagens, gastronomia e muitas coisas mais com Gilberto Yano. A gente comprou uma Mega Sena e uma Loto Fácil aqui na Loteria de Belém, aqui do aeroporto. Vamos ver se a sorte, de repente, não está aqui para nós. Ganha. Vamos ganhar. Ai, meu Deus. Ah, esse bode. Nós estamos aqui no aeroporto de Belém e hoje a gente vai experimentar alguns salgadinhos aqui, local. Local aqui do Pará. Então, a gente está aqui no Elite Café. Olha, as coxinhas são diferentes de siri, de camarão, de jambu. Bem diferente, né? Ah, café da manhã. Nós vamos tomar agora um café aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso é misto quente, né? Misto quente, muito bom. Pode comer. Bom? Bom. Bom. Quente? Quente. Ok. A gente pediu aqui também um bolinho de... Esqueci o nome agora. É jambu. Jambu com camarão. Jambu é aquela plantinha aqui do Amazonas que adormece a língua, né? Então, a gente vai experimentar ele também. Vamos experimentar, então, o camarão, o bolinho de camarão com jambu. O que é isso? Ah, esse é o jambu. Esse é o jambu. O que é o chão que vai ficar rindo. O que é isso? O que você acha? Eu vou experimentar também no jamão. O que você acha que você gosta de aquilo com suep. Et um pouco mais gostoso. Tem um gato, parece um gato. Gato, é sim. O que serve? Amazôno Camarão Ah, Soda, né? Amazôno Camarão, né? Kawa no Camarão Acho que é Camarão de Rio, né? Do Rio Amazonas Não sei Aqui é Soda, né? Sim É diferente? Não É diferente Camarão é diferente Camarão é diferente Ok Mesmo gosto do Camarão de São Paulo Mato japonês Vou experimentar o jambu, né? Não tem jambu Bom, esse é o bolinho de jambu com camarão Então vou experimentar Hum Obrigada Hum Hum Toto 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 no adi Sashiburiko no adi Hum 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 Kusa no adi É gosto de mato É um matinho meio Mas não tá muito sem Ah, um pouco A chute A chute Ataxata Não Hum Cando Vem 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 Não Não matiza Dente Não tem dente Mas é muito gostoso Ah É gostoso É gostoso A massa Não é bem massa de coxinha, né? É uma massa mais porosa, assim, mais sequinha E aí Há 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 Nossa, tá adormecendo a língua Meu Deus Hum Há 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 um mato japonês aí, mas assim, é jambu mesmo, ele está amortecendo a língua aos poucos, daqui a pouco nós dois estaremos no chão, mortos, mas não, mas é gostoso, gostoso, é um saborzinho de mato mesmo, mas ele dá uma quebrada na gordura da massa, da fritura, o camarão é igual, o camarão é igualzinho nosso, muito gostoso. Gostei, muito bom, bom, então nós comemos a comida aqui, a primeira comidinha do Pará aqui no aeroporto de Belém e vamos continuar então a nossa aventura nesses dois dias, vamos ficar dois dias aqui, hoje e amanhã, até a próxima, comemos tudinho, até a próxima e tchau tchau. Tchau tchau.